Por que é que uma lei se torna injusta? Quando é que uma lei se torna injusta? A lei se torna injusta quando ela não serve os interesses do povo ou os interesses do coletivo. Quando ela serve os interesses de um pequeno grupo. Quando as leis são usadas para oprimir, quando as leis são usadas para reprimir, essas leis são injustas. As leis em Angola favorecem pequenos grupos, pequenos grupos bem posicionados. Pertencem a uma elite e o povo é que paga pelos crimes. Você foi tornado delinquente porque te negaram uma escola, te negaram a educação. Você se transformou em delinquente. Quando você rouba, você acaba na prisão. Mas quem roubou a tua educação continua vivo dentro de uma mansão e dentro do parlamento. Você precisa pensar nisso. Você que ganha 2 milhões de quanzas e você pensa que a vida está boa. Quando você adoecer, não há um sistema de saúde e se existe um sistema muito caro. O teu dinheiro vai desaparecer. Você que está contente e fala, ah, eu estou a viver no quilamba, minha vida mudou. Lembra-te que no quilamba não está a sair água. Você deve estar cagando no capim. Pensa bem. Temos que nos manifestar porque precisamos de estar juntos. Precisamos de criar grande consciência nacional. Irmão, onde é que você está? Vem aqui para o nosso lado. Vem. Vamos gritar juntos. Vamos gritar porque nós precisamos de gritar. Vem aqui do nosso lado. Senta-te aqui comigo, irmão. Vamos conversar. Vamos beber um copo de água fresca, mas vamos falar sobre a nossa vida. Vamos falar sobre os nossos sonhos adiados. Vamos falar das nossas expectativas de vida. Mas nesse dia, dia 1, não saia de casa. Fique em casa. Fique em casa porque você tem que ficar em casa. Apaga a lâmpada a partir das 20 horas e coube os teus empregos. Bata panelas, faça o que quiser, mas por 30 minutos vamos estar em silêncio. E não se esqueça que vem aí dia 27 de maio. Perdemos todos os parentes no dia 27 de maio. Vamos vestir preto e vamos ficar em luto durante uma semana. Eles têm que sentir. Eles têm que pagar pelos crimes que cometem contra nós. Acorda cedo, põe o pé na estrada. Deixa o filho em casa com uma vontade de voltar pra casa. Quando chega a praça.